Olá pessoal, boa tarde. Nós falamos nesse momento aqui da RJ 220, logo após o portal de entrada em natividade, onde ameaça ruir esse trecho logo após saindo de natividade da RJ 220. Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem já no local, pelo menos aqui meia pista já foi fechada. A Polícia Rodoviária Estadual, o BPRV também, já se encontra aqui no local. Ali a viatura do BPRV já também sinaliza a área e a informação, que aqui olha, a viatura do BPRV logo atrás aqui, é o risco iminente de desabamento, de desmoronamento da pista. Esse problema que vem ao longo já das semanas, segundo moradores aqui dessa área próxima, e que tem se agravado com as chuvas dos últimos dias. Você vê que meia pista já está fechada, ali o caminhão do DR, os servidores, prestadores de serviço do Departamento de Estradas de Rodagem, colocaram aqui a fita e os pneus, e mantém também o caminhão ali para evitar o acesso a esse quadrante da pista, a pista de descida, sentido Itaperuna à natividade. É realmente um risco muito sério, um risco iminente de queda, pelo menos meia pista já foi interditada. A informação que a gente tem dos prestadores de serviços do DR é que o Instituto de Engenharia já está se deslocando aqui para esse ponto da rodovia, para fazer a avaliação da situação e definir se interdita meia pista ou a pista por completo. Vai ser a definição que vai ser dada pela equipe de engenharia do DR, que segundo as informações está se deslocando para esse ponto aqui da RJ 220. Mas o risco realmente é muito sério, muito sério. O guarda-reio já, inclusive, já caiu, já ruiu, né? Criou-se uma cratera e aqui, interessante, por imagens lá do outro lado, dá para notar. Aqui por debaixo, se você ver, está completamente solapado. É até perigoso ficar nessa área. A gente vai até se afastar um pouco mais por questões de segurança. Está completamente solapada essa pista. São imagens impressionantes. Aqui, segundo as informações das pessoas, é uma água. Isso aqui, por debaixo, onde está esse solapamento aqui, olha, aqui passa uma maníria de escoamento de água, que não tem dado conta, pelo que me indica, e acabou realmente causando toda essa situação. Pelo menos a gente acha isso, né? A gente não é engenheiro, não é especialista. Ali a água, dá para ver, olha. Grande quantidade de água que desce do morro. Isso aqui é um dos pontos de intervenção do Mineiro Duto. E a viatura do DPRG esteve no local. E se aguarda, nesse exato momento, a equipe de engenharia do Estado, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro. Nós voltamos a qualquer instante com outras informações, mas desde já, de antemão, metade da pista já está interditada. Metade da pista já está interditada. Parece que essa equipe vai permanecer aqui. Eles vieram preparados, inclusive, para fazer essa interdição, mas estão aguardando tão somente a equipe de engenharia para dar o parecer final sobre o caso. Até já.